O Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior visou analisar a situação de segurança pública referente ao primeiro trimestre do ano em curso, bem como algumas estratégias implementadas pelos órgãos do Ministério do Interior no combate aos crimes no país. Por outro lado, esta reunião possibilitou-nos avaliar a estrutura atual do Ministério do Interior, com vista adequá-la ao contexto sociopolítico que atravessamos, para uma melhor resposta às questões de segurança pública e à gestão dos escassos recursos financeiros disponíveis. Apesar de considerar a situação da segurança pública como calma e sob controle das autoridades, o Ministro do Interior exortou maior trabalho por parte das forças e apelou à população a acatarem as recomendações das autoridades. Reteramos o nosso apelo à população, no sentido de acatar os conselhos de autoridades relativamente à denúncia de ações criminosas que coloquem em risco a segurança dos cidadãos, a paz e a harmonia social. A nossa população deve cooperar nas ações de prevenção de riscos de desastres, inundações, afogamentos, incêndios e outros perigos associados. O Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior decorreu durante dois dias na unidade de reação e patrulhamento, participaram do certame os responsáveis dos principais órgãos que acompanhem o Ministério do Interior.